Pessoal, tamo aqui hoje pra fazer unboxing de iPhone 14 Pro Até que enfim, o pessoal me cobrou muito pra trazer iPhone da linha 14 aqui no canal Tamo aqui hoje então com o iPhone 14 de linha Pro O iPhone que teve as maiores novidades no último lançamento, né? Câmera de 48 megapixels, tela com Dynamic Island Que eu prefiro chamar de Ilha Dinâmica, porque no inglês não é essas coisas não Mas vamos ver então como que é esse iPhone, se mudou muita coisa Eu comprei ele usado pra pagar um preço um pouco mais em conta Porque ele novo ainda tá muito caro Já teve uma boa promoção, porém eu perdi ela e tive que comprar depois usado Teve um inscrito do canal que entrou em contato, queria vender Eu acabei comprando o dele, vamos dar uma olhada como tá esse iPhone Já solta aquele like pra mim e aproveita, já comenta pra mim Qual teste você quer que eu faça com esse iPhone 14 Pro Ou então vocês preferem uma comparação com o 13 Pro, com o 12 Comenta aí pra mim que é muito importante Vamos lá, bora abrir esse iPhone, vou abrir pela parte de baixo Porque essa caixa aqui eu tô achando que é igual comer coxinha Coxinha a gente come pela parte de baixo, né? Ih, até comenta pra mim galera, se vocês comem a coxinha por cima ou por baixo Eu sei que não tem nada a ver com o vídeo, mas é, a gente tá batendo um papo Vamos ver, um inscrito falou pra mim que tava top, que tava novinho Que usou só por 15 dias Ó, ele embalou aqui, tá ele, iPhone 14 Pro na cor dourada Até comenta aí galera, qual é a cor preferida de vocês? Eu até tinha falado pra ele passar um durex pra o iPhone não vir batendo Vou deixar aqui do lado rapidamente, vamos ver o que mais que ele mandou pra mim Ó, mandou algumas capinhas, ó, tem capinha aqui Preta capinha aqui, cinza Tem aqui o cabo do iPhone, outra coisa que eu tinha falado pra ele Falei, cara, coloca o cabo do iPhone por fora da caixa Porque dentro da caixa poderia ficar arranhando o iPhone Olha as neuras que eu tenho E tem mais uma capinha aqui, amarela também Ih, gostei bastante da cinza galera Qual que vocês gostaram mais? Amarela, cinza ou preta? E aqui dentro eu acho que ele só colocou um papel Pra caixa não vir batendo Então pra embalagem nota 10 A gente tava até conversando, né, eu com um cara que me vendeu E eu falei pra ele, ó, enche de papel ali pra não vir batendo Pra vir mais seguro, né, porque vai que cai do caminhão esse negócio Mas tamo aqui então, iPhone 14 Pro Caixa tá pesada, então certamente esse iPhone aqui é tão pesado quanto o iPhone 13 Pro Cadê meu iPhone 13 Pro? Eu já quero colocar lado a lado Já vou deixar até do lado o 13 Pro aqui Porque eu quero muito mesmo é poder ver lado a lado um com o outro Pra ver se mudou muito o design Pra ver se as câmeras cresceram mais ainda Ó, já vejo aqui na caixa que a diferença tá aqui também no notch, né Note que o notch antigo do iPhone 13 é diferente Vamos lá, vamos ver se tá novinho O cara garantiu pra mim que tá... Ui, bonito, hein Rapaz, mas que... não, que tamanho de câmera Já vou até tirar o 13 Pro aqui do lado De cara eu já tô assustado Olha a bitela que é essa câmera aqui do iPhone 14 Pro Mas a grande questão que eu fico na cabeça é o seguinte Será que realmente dá uma diferença de qualidade tão grande assim? Porque realmente o tamanho tá bem grande E esse daqui então é o iPhone 14 Pro na cor dourada Tá bem bonito Eu particularmente não acho essa cor mais bonita Eu prefiro grafite Mas como apareceu a oportunidade de comprar esse dourado aqui Vai ele mesmo, considerando o desconto Acho que valeu a pena Só pra tirar também uma possível curiosidade de vocês Eu paguei R$ 7,300 nesse iPhone 14 Pro de 128 GB E olhando aqui rapidamente, o iPhone tá muito novo Tá com película O Igor tinha falado pra mim que tava com película Que sempre foi usado com capa E ele não mentiu pra mim Realmente ele me vendeu um iPhone que tá muito novo Eu vou iniciar ele aqui pra gente poder começar a dar nossas primeiras considerações Tá ligando aqui O iPhone é mais pesado do que o 13? Deixa eu medir Depois eu vou colocar na tela pra vocês a diferença de peso Mas ó, colocando na mão Eu vou chutar Eu sinto que o iPhone 14 Pro deve ser umas 10 gramas mais pesadas Mais pesadas do que o iPhone 13 Pro Eu acho que é um pouquinho mais pesado Mas a diferença é pouca E olha também aqui o notch Vamos ver a diferença Galera, você acha que isso é motivo pra pegar um... Gente, até apareceu aqui pra configurar o iPhone novo, né? Mas vocês acham que apenas o notch é motivo já pra comprar um iPhone de uma linha mais nova? Eu acho que não Eu acho que no dia a dia é algo que a gente nem percebe tanto Mas agora nessa região aqui tem novas funções As notificações aparecem aqui Vamos ver se isso é legal ou não Então mais uma vez vou iniciar aqui e conto tudo pra vocês sobre o iPhone 14 E essa versão aqui, dá uma olhada Ela tem aqui a bandeja de chip Então é uma versão que certamente pode ter sido comprada no Brasil ou na Europa Se fosse um iPhone 14 americano, não teria essa bandeja de chip e seria apenas ESIM Galera, testei o iPhone 14 Pro por alguns dias e agora eu já tenho algumas primeiras impressões Algumas coisas são muito boas, algumas outras coisas são... é... mais ou menos Algumas outras coisas não faz sentido nenhum sair do iPhone 13 Pro Cadê o 13 Pro? Eu tô usando mais o 13 Pro do que o 14 Então de antemão já falo que mudou algumas coisas Porém, pra maioria das pessoas não faz muito sentido pegar o iPhone 14 Pro No decorrer desse vídeo eu vou contando pra vocês um pouco mais Vamos falar um pouco sobre essa tela do iPhone 14 Falar dessa ilha dinâmica Será que é realmente alguma coisa que é necessária, né? Ou será que é só alguma coisa bonitinha que tem no iPhone? Eu não posso negar que a Apple conseguiu tirar leite de pedra, é isso, né? A Apple conseguiu transformar algo que era ruim, né? O notch, muita gente zoava a Apple por ter o notch até hoje Ela conseguiu transformar em um objeto de desejo e isso é incrível Por exemplo, tô usando o gravador e aqui em cima tá mostrando aqui a waveform, né? Do áudio que eu tô gravando Se eu ficar quieto... Agora eu volto a falar, parece até o vizinho resolveu fazer barulho ao mesmo tempo É algo interessante essa ilha dinâmica, é algo que é novidade, o pessoal gosta Mas se a gente for olhar no dia a dia mesmo Você vai perceber que é um negócio que você não vai usar tanto assim Não vai mudar a sua vida Mas o que é divertido é Vai ter umas informações a mais Não vai ser uma área morta Igual é o notch do iPhone 13 Pro, por exemplo, ou de outros iPhones Então, basicamente, deram algum sentido pro entalhe Porém, não é isso tudo Geralmente, quando a gente não tem um negócio, a gente meio que endel usa aquilo Mas depois que tem, você percebe que não é isso tudo Agora, vamos falar da tela de um modo geral É uma tela muito boa Tecnologia LTPO Então, ela consegue ir de 1 Hz até 120 Hz Então, quando ela tá com 1 Hz mais baixo Ela consegue economizar energia Quando ela chega a 120 Hz Ela vai ter aquela máxima fluidez Pra jogar o smartphone é sensacional Essa tela é muito boa E ela tem pico de 2.000 nits Então, é uma tela muito, mas muito brilhante Porém, aqui já tem um ponto muito chato Negativo Chato pra caramba, de verdade Fui gravar com o iPhone na rua É só ele esquentar um pouquinho Que essa tela aqui, o brilho some Ela fica muito escura Fica até ruim de enxergar Pessoal, e uma coisa que tem acontecido Eu falei que a tela do iPhone tem até 2.000 nits de pico de brilho Porém, é só o iPhone esquentar um pouco Que a tela dele fica com o brilho bem baixo Não fica nada perto daquela tela brilhante Então, o pico de 2.000 nits dura muito pouco O celular tá um pouco quente Porque eu tava filmando aqui com ele E nota que a tela dele aqui durante o dia Tá muito ruim de enxergar Então, se você usar ele um pouco E ele esquentar Vai ficar um pouco difícil de enxergar durante o dia E galera, essa é a situação Tá o ar-condicionado ligado O iPhone aqui gelando Pra gente continuar nosso teste E depois que já ficou um pouquinho no ar O brilho da tela voltou ao normal Então, se você quer um smartphone Pra filmar bastante durante o dia Vai filmar debaixo de sol A tela do iPhone 14 Pro Fica uma bela de uma porcaria Porém, todavia, contudo Entretanto, quando a gente tá apenas Utilizando o iPhone Sem forçar ele Sem esquentar o smartphone Sem gravar ou sem jogar A tela dele, sim, vai ter esses 2.000 picos de nits Realmente vai dar pra você enxergar Tudo até debaixo do sol O brilho dela é um dos maiores que eu já vi Mas tem esse contratempo E esquentou Já era No mais, a qualidade de cor é muito boa Tem uma resolução mais do que Full HD Ela é uma tela do tipo OLED E em comparação com o 13 Pro Em questão de calibração de cor Parece que a tela do iPhone 14 Pro É um pouquinho mais saturada A temperatura de cor parece ser um pouquinho mais quente Do que o iPhone 13 Pro Mas nesse caso é a percepção minha A diferença é bem pequena Só tô falando pra falar que tem uma pequena diferença mesmo E uma outra novidade agora da linha 14 Pro É o Always On Display Por exemplo Tô com ele aqui desbloqueado Vou pegar e fechar ele Tá vendo que ele fica com o papel de parede aparecendo O relógio aparecendo E ele fica assim direto É o Always On Display Se eu aperto aqui pra desbloquear Ele pega e já aparece o papel de parede Aqui as informações do modo normal Então aqui ele vai ficar na sua mesa Ele vai ficar dessa forma É um negócio que só tem na linha 14 Pro e 14 Pro Max De certa forma é bem legal Fica bonito o seu smartphone em cima da mesa Sempre aí com a tela ligada Always On Display significa isso Tela sempre ligada Porém isso daqui afeta o consumo sim Tanto é que no iOS 16.2 A Apple trouxe novas opções pra esse Always On Display Agora você pode tirar o papel de parede E deixar por exemplo só o relógio Então vai economizar um pouco mais de bateria Isso aliado a uma tela OLED Aliado a uma tela LTPO Que consegue chegar a 1 Hz Economiza bateria mais do que se fosse uma tela normal Ligada aí o tempo todo Então toda a região que tiver mais escura No caso agora Você tirando o papel de parede Deixando só o relógio Só vai consumir energia do local que tiver o relógio E certamente vai estar limitado a 1 Hz Então a taxa de atualização dessa tela vai estar bem baixa Economizando energia Mas de toda forma se você não utilizar isso Com certeza você vai economizar ainda mais energia Do que se você utilizar o Always On Display Então eu considero isso um negócio legal de ter Porém não vai mudar a sua vida A mesma coisa da ilha dinâmica São pequenas coisas ali que a Apple vai colocando Que você olha, acha legal Porém não faz tanta diferença assim Agora falando do desempenho do iPhone 14 Pro Será que realmente ele é muito acima da média? Já que é um smartphone um pouco mais caro Um pouco não Bastante mais caro Será que ele realmente é bastante superior aos outros? Comparado por exemplo ao 13 Pro Que eu uso bastante aqui Posso trazer a comparação para vocês Os dois tem 6 GB de memória RAM Porém o processador da linha 14 Pro É o A16 Bionic Já é feito em 4 nanômetros Que vai garantir melhor performance E melhor também autonomia de bateria Ainda vou falar de bateria sobre ele Que é bem legal Mas agora no dia a dia Não vai travar de jeito nenhum É um smartphone que vai ficar com você Facilmente rodando bem Por uns 5 anos Facilmente Porque é o topo de linha do momento Um dos melhores processadores do mundo Acredito que por aquilo que ele custa Ele já merecia ter os 8 GB de memória RAM Que talvez deve chegar na linha iPhone 15 iPhones com 8 GB de memória RAM Mas no geral pode ficar tranquilo Que sim É um smartphone que vai rodar tudo muito bem No uso geral do aparelho Na hora de jogar Na hora de ficar nas redes sociais Eu achei que é um aparelho bem estável Ele não esquentou muito Eu achei que o desempenho dele Se manteve bem constante Em todos os jogos que eu joguei Não teve queda de frames Não teve legada Travada Realmente É um smartphone Para quem quer o melhor do melhor Mas ainda acho caro demais Um smartphone desse Apenas para jogar Acredito que seja um smartphone Mais focado Para quem quer ter Uma super qualidade de câmera Para a rede social Para trabalhar Acredito que faça mais sentido Para esse tipo de público Apenas para jogar Tem outras opções no mercado Apenas por efeito comparativo Aqui no Geekbench A diferença é essa Esse benchmark aqui no single core Deu 1738 para o iPhone 13 Pro E 1874 para o iPhone 14 Pro Já no multi-core Temos uma diferença bem interessante 4814 para o 13 Pro E 5500 aqui no multi-core do iPhone Sem dúvidas O iPhone mais rápido já feito até hoje E isso é até engraçado Porque em todo lançamento O carinha da Apple lá O Tim Cook Ele sempre fala isso O iPhone mais rápido já lançado Pessoal Só para exemplificar aqui Completamente fluido Todos os jogos da App Store Você vai jogar Com uma fluidez muito boa Está até alto aqui o áudio Áudio estéreo também De excelente qualidade Sai aqui embaixo Sai aqui em cima Alto também Além de ter qualidade O som é alto Não tenho o que dizer Realmente é muito fluido Essa tela aqui de 120 Hz Você consegue jogar Com total tranquilidade Mais uma vez Para testar Que estou sem aqui Aonde atirar Fica um pouco Ruim de jogar Mas É questão aqui De configuração Mas sem dúvidas Sem dúvidas Ai meu Deus Eu não consigo focar Em duas coisas ao mesmo tempo Jogar e falar E aqui nas configurações A taxa de quadro Consegue ficar aqui no ultra Enquanto isso Fica no médio Aqui quando você utiliza Essa taxa de quadros Tão alta E realmente Ele fica Muito Muito fluido Galera Estou jogando aqui Agora coloquei Para poder atirar Sem dúvidas Muito Mas muito bom Nossa Olha a fluidez Enfim Para jogar De primeira impressão É perfeito Não achei Nenhum defeito Nessa parte Muito Mas muito bom Como eu tinha falado De bateria antes Como esse processador Está sendo fabricado Em 4 nanômetros Ele consegue ser um pouco Mais eficiente Do que a versão anterior Do que a versão anterior A 15 Bionic Aqui no final do dia A diferença não foi tão grande Mas assim Olhando de antemão Por primeira impressão Deu uma horinha a mais Do que o 13 Pro No final do dia Claro que versão do iOS Pode interferir O meu tipo de uso Também pode interferir Mas foi mais ou menos Isso que eu consegui ver Assim De primeira impressão Bateria Show Agora vamos falar um pouco Das câmeras do iPhone 14 Pro Talvez seja o ponto Que todo mundo quer saber Porque é o ponto Que talvez tenha A maior diferença Para a linha anterior Primeira coisa Que mudou Que chama a atenção É que a câmera principal O sensor está ainda maior Em baixa luz Consegue fazer fotos Ainda melhores E tem também A opção de você Fotografar em 48 megapixels Você só consegue Fotografar em 48 megapixels Com a função Pro RAW ativada E certamente Só em ambientes Com boa quantidade de luz Porque se a condição De luz estiver um pouco baixa Ele vai tirar a foto Em 12 megapixels Para poder conseguir Uma qualidade noturna Um pouco melhor Essa tela Tem aquela tecnologia Que une 4 pixels E consegue fazer Um pixel um pouco maior E esse pixel maior Consegue pegar Um pouco mais de luz Quando você vai tirar Uma foto aí Noturna Por exemplo Então uma foto De 48 megapixels Se transforma Em uma de 12 megapixels Que consegue sim Lidar muito melhor Com baixa luz E por ter um sensor maior Que tem 48 megapixels Você consegue Duas vezes de zoom Na mesma câmera Por exemplo Quando você está na câmera Você tem mais uma opção De zoom Essa opção aqui De duas vezes Ao invés de apenas Três vezes aqui Que tem no iPhone 13 Pro Só que quando você está Em uma vez E vai para duas vezes É um zoom digital Que está sendo feito Nesse sensor De 48 megapixels Em uma vez Você vai tirar Uma foto de 12 megapixels E em duas vezes Você também vai tirar Uma foto de 12 megapixels Você só consegue Tirar 48 megapixels Quando você ativa Aqui o modo RAW Aí sim você vai ter A foto de 48 megapixels Que acredito Que a verdadeira Usabilidade Dessa foto De 48 megapixels É em ambientes Bem iluminados Mas agora Falando aqui Da câmera principal Mais uma vez Galera Como o sensor Ainda aumentou mais Em relação Ao 13 Pro Galera Saca só Esse desfoque De fundo Que essa lente Consegue fazer Está uma qualidade Muito, muito boa Durante o dia Eu acredito Que um iPhone desse Substitui facilmente Uma câmera profissional Porque você consegue Um resultado Muito, mas muito bom O 13 Pro Já era bom Esse desfoque E agora está ainda melhor Mas ainda tem a opção Do modo cinema Que consegue fazer Um desfoque ainda maior Porém de forma Via software Vamos ligar aqui E ver como que fica Esse modo cinematográfico Agora estou aqui Com o modo cinema ativado Esse desfoque de fundo É feito pela lente E também pelo software Aqui do iOS Uma coisa interessante É que depois Na pós-produção Você consegue focar No fundo Focar em mim Você consegue ter Essa edição Que é bem dinâmica Coisa que não tem Em outros modelos Com essa câmera Principal traseira Acredito que nem é Tão necessário Esse modo cinematográfico Porque o desfoque Natural da lente Já está muito bom Porém agora Uma coisa que melhorou Em relação ao iPhone 13 O modo cinema Aqui do iPhone 13 Pro É só em Full HD Aqui no iPhone 14 Pro Loja em 4K E aí E aí E aí E aí Música Como ainda são primeiras impressões, a ultra grande angular também achei que deu uma leve melhora em ambientes com baixa luz E a telephoto já ficou bem parecida com a do 13 Pro, posso até estar errado, acredito que seja a mesma telephoto E tenha tido o upgrade apenas nas outras duas câmeras e também na câmera frontal Eu vou deixar na tela para vocês aí vários testes que a gente fez, várias fotos para você ver um pouco da qualidade do iPhone 14 Pro Música 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 Uma coisa interessante que eu vi aqui é a mudança entre as câmeras, por exemplo Estou aqui na ultra grande angular, vou para a câmera principal, vou ficar até um pouco mais longe Porque tem muito a ver com a distância focal, coloquei na teleobjetiva Quando eu chego mais próximo, ele já pega e muda para a principal, só que com zoom digital Quando eu venho para trás, ele pega e muda para a teleobjetiva, agora eu estou na tele Vou provar para vocês, tampei a teleobjetiva aqui com o meu dedo Vou chegar mais próximo para ver se ele vai, mudou Aqui eu não tirei o dedo da câmera, está na câmera principal, porém com zoom digital Se eu venho para trás, ele pega e muda para a teleobjetiva Lembrando também que a câmera ultra wide tem autofoco, então você consegue também fazer o modo macro com a câmera do seu iPhone E uma coisa que eu notei também de diferença do 14 Pro para o 13 Pro É a distância focal do objeto que você consegue com a câmera principal Por exemplo, no 13 Pro você consegue fazer uma foto mais próxima do objeto, no caso da câmera principal Já o 14 Pro você tem que ficar um pouquinho mais longe para conseguir tirar essa foto Isso são as características dos sensores Agora vamos falar da câmera frontal do iPhone 14 Pro E essa câmera frontal é a mesma do 14 de entrada, 14 Plus também, de 6.7 polegadas E também do 14 Pro Max Sim, aqui temos uma evolução em comparação a câmera do 13 Pro Max Em comparação a câmera frontal do 13, do 12, do 11 Nas linhas anteriores não tinha autofoco na câmera frontal E isso está disponível agora na linha 14 E eu achei bem legal Para você aí que quer fazer store bem próximo Talvez aí você é designer de sobrancelhas É um exemplo Você quer tirar uma selfie bem próxima da sua sobrancelha e da sua maquiagem Na linha 14 em geral você vai ter esse autofoco Que sim traz uma novidade que fazia falta no iPhone Algo que já tinha em alguns Samsung anteriores e tal E chegou agora no iPhone e é super bem-vindo que tenha chegado Estou aqui testando então a câmera frontal Filmando a 4K a 30 frames O dia está um pouco nublado Então o HDR vai ficar um pouco mais fácil de fazer Se bem que só foi falar que o sol começou a sair aqui Galera, essa câmera agora tem o autofoco Então eu posso chegar bem próximo Que vocês vão ver aqui todos os defeitos Porém, ela foca Os outros iPhones mais antigos não tem esse autofoco Então se você chegar muito próximo de você Vai ficar desfocado A qualidade assim no geral parece boa A estabilização aqui Andando assim normalmente também parece boa Não vejo grande diferença comparado por exemplo ao 13 Pro Tirando esse fato aí do autofoco que realmente melhorou E outras duas novidades da linha 14 Que é bem legal Que é um modo ação Que você consegue estabilizar bastante A filmagem do seu iPhone Tem um crop na imagem Vamos dizer assim Que tem um leve zoom na imagem Para você conseguir utilizar essa estabilização E não funciona em 4K Você vai gravar em 2.8K Coloquei agora o modo de super estabilização aqui E automaticamente ele já muda para ultra grande angular Estou aqui andando normalmente Vou mudar aqui para principal Mudar aqui para duas vezes E agora três vezes E realmente ele troca entre as câmeras Não é um zoom digital não Realmente troca entre as câmeras Vamos fazer o teste aqui Andar um pouco Tem um povo ali fazendo uns tijolos ali Acho que eles estão construindo Mas vamos lá Estabilização aqui Gravando novamente em 4K30 Andando aqui normalmente Sem nenhum modo de estabilização Vou alterar entre as câmeras aqui Para ver como que fica E parece que fica até que razoável É bem sutil A telephoto vai tremer um pouco mais Porque quanto mais zoom Mais difícil de estabilizar Porém a qualidade bem interessante Mas mais uma vez eu falo Nesse modo de vídeo aqui Muito parecido com o 13 Pro Não vejo grandes diferenças Claro Em baixa luz acredito que o 14 Pro vai ser superior Mas assim na luz do dia Colocando até lado a lado Vai ser difícil de saber qual vai ser melhor Galera até comenta para mim Se querem a comparação completa com o 13 Pro A gente traz um teste de câmera aqui para vocês Esse vídeo aqui são as primeiras impressões Que em alguns pontos até o momento são positivas E em alguns outros pontos são um pouco negativas E talvez um pouco neutras Porque Nossa, entrou um cisto no meu olho aqui Faz a gente imaginar que o anterior Já faz mais sentido do que o 14 O 13 Pro às vezes faz mais sentido O duro vai ser achar estoque dele novo Vamos ver o que acontece Está no modo de super estabilização aqui O short está cheio de coisa Nossa, eu estou balançando demais Aqui vai ficar uma porcaria Não é possível Agora a super estabilização aqui Só que com a câmera principal Acredito que o resultado deve ficar bom Vou tentar correr Deixa eu só segurar o outro celular Que está no bolso aqui Vamos lá Tentar correr aqui Para ver se vai tremer para caramba Acho que vai, né? Essa corridinha aqui está quase um troque Mas parece que está bom Parece que está bom Nossa, eu não posso correr Senão não termina esse vídeo Vou começar a soar aqui Vamos falar o que eu achei Quando você está gravando Na ultra grande angular Ou na câmera principal O resultado é muito legal Porém na telephoto Não fica muito bom Porque é muito difícil estabilizar Uma imagem que tenha Um grande zoom No caso a telephoto É a câmera que tem Maior zoom do iPhone Então nela A estabilização nesse caso Não ficou tão legal Porém nos outros modos Ficou bem bom Mas não se compara Com um gimbal profissional Numa câmera Que sim, lá você vai ter Uma estabilização ainda melhor Mas comparado com a câmera Sem esse modo ativado Sim, vai dar uma diferença Bem grande Para você que gosta De uma imagem estabilizada E estava até cogitando Comprar uma GoPro Talvez o iPhone 14 Pro Já vai suprir a sua necessidade Galera, como primeiras impressões Eu gostei do iPhone 14 Mas acredito que ele vai fazer Um pouco mais de sentido Quando tiver um pouco mais barato Porque quando é próximo Do lançamento Em termos A gente ainda está Um pouco próximo do lançamento O preço ainda é um pouco alto Com o decorrer do tempo O decorrer do ano O preço vai caindo E começa a fazer Um pouco mais de sentido No momento Eu acredito que o 13 Pro Já supre mais Do que as minhas necessidades Eu, Rodrigo Não preciso De um iPhone 14 Pro Isso está muito claro Para mim Eu me dou bem Com o iPhone 12 Com o iPhone 11 De entrada Tranquilamente Já faz o meu serviço Muito bem Que há alguns stories Para o Instagram Algum take de vídeo Que já vai muito bem Claro Você quer a melhor qualidade possível Está disposto a pagar isso O iPhone 14 Pro Vai te entregar um negócio Que os outros smartphones Comumente Comumente Não entregam Principalmente O modo vídeo Aqui no iPhone Sempre é muito fluido E aliado a esse sensor Que é grande A qualidade de vídeo dele Está incrível Muito Mas muito boa Mitidez muito boa O HDR das câmeras Também é muito bom Muito fluido Para a rede social Mais uma vez Eu falo O iPhone vai muito bem Então primeiras impressões São positivas Porém Quando teve o lançamento Eu fiquei eufórico Caramba Um novo iPhone Meu Deus Novidades Mas quando você pega ele em mãos Depois de um tempo Que o hype já passou Você vê que não é isso tudo Mas aquele negócio Para o público específico Que precisa da melhor qualidade possível Sem dúvidas É um iPhone que vale bastante a pena Na hora que o preço dele Cair um pouco mais Aí eu acredito Que vai fazer ainda mais sentido Espero que você tenha gostado Desse vídeo Deixa aquele like Para mim Por favor Solta o like aí no canal E até a próxima Se vocês quiserem Comenta Que a gente traz um teste De comparação de câmeras Mais profundo Entre o 13 Pro Com o iPhone 14 Pro Mas o que eu quero mesmo É comparar o 14 Pro Com um iPhone mais antigo Tipo um iPhone 7 Um iPhone 8 Aí o bicho vai pegar E aí o bicho vai pegar E aí o ticho L